O teu nome é excelso, sem igual Poderosa tua graça, nela eu estou Sempre me amo Eu vou te amar e me entregar Nunca quero magoar o teu coração Amado meu, amado meu Quero te encontrar, te abraçar Tu és minha razão Cadê o meu Deus que me criou? Me formou a sua semelhança Onde está aquele que me salvou? Cadê, cadê, cadê meu Deus? Que me justificou Que tudo fez por mim Cadê o meu Deus? O teu nome é excelso, sem igual Poderosa tua graça, nela eu estou Sempre me amou Eu vou te amar e me entregar Nunca quero magoar o teu coração Amado meu Amado meu Quero te encontrar, te abraçar Tu és minha razão Cadê, cadê o meu Deus que me criou? Me formou a sua semelhança Onde está aquele que me salvou? Cadê, cadê, cadê meu Deus? Que me justificou Que tudo fez por mim Cadê o meu Deus? Senhor, tu és tremendo Preciso dar tua ajuda Resgata minha alma Em ti confio Tu és o único pra mim Em ti meu ser se satisfaz Tu és a minha sorte Meu coração clama Cadê o meu Deus? Achei o meu Deus que me criou Me formou a sua semelhança Ele é aquele que me salvou Achei, achei o meu Deus Que me justificou Que me justificou Que tudo fez por mim Achei o meu Deus que me criou Me formou a sua semelhança Ele é aquele que me salvou Achei, achei o meu Deus Achei o meu Deus que me justificou Que tudo fez por mim Achei o meu Deus Achei, achei o meu Deus Que me çıkou Em mim que me deixou Achei o meu Deus Achei o meu Deus Amém.